Olá, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o login e utilizar o nosso aplicativo mostrando direto do meu celular. Após instalar o aplicativo no seu celular, você vai abrir ele e vai se deparar com essa tela inicial. Nesse campo em branco, você vai inserir o código que nós já enviamos pelo WhatsApp. Aqui vai ser o paciente Zebra que a gente está usando. O código dele é 5841. Vai clicar em verificar e logo após vai pedir para você inserir o seu CPF. Então você põe o seu CPF e clica em OK no botão azul. Pronto, você já está no nosso sistema. Aqui você vai ter informações como, por exemplo, nosso número de WhatsApp, o nosso e-mail para você entrar em contato com a gente, para qualquer dúvida que você tenha, a data e o horário da sua próxima consulta, assim como o valor e a data de vencimento da sua próxima parcela. Aqui nesse calendáriozinho, se você clicar na esquerda, você vai ter o seu painel de consulta, onde vai ter o horário, a data da sua consulta e um quadradinho verde para você confirmar a sua consulta. Se as informações estiverem tudo certo, você clica em confirmar que automaticamente o nosso sistema, a nossa agenda vai estar confirmado. Qualquer dúvida, qualquer situação diferente que você encontrar, pode mandar uma mensagem para a gente, pode entrar em contato, que a gente vai esclarecendo. Na parte da direita, aqui nesse chãozinho, é toda a sua parte do financeiro. Aqui vai ter embaixo o valor total do seu tratamento, a forma que você optou por fazer, o vencimento da sua próxima parcela, a quantidade de parcelas que você tem, a quantidade que você já pagou e o valor da sua próxima parcela. Certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, que vão ter o maior prazer em estar resolvendo sua dúvida. Até mais, um abraço.